Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal, hoje para mais um vídeo da série 1001, que é aquela série onde eu mostro para vocês tudo o que está no 1001 livros para ler antes de morrer, que eu esqueci de pegar mais uma vez, está lá na sala, vou deixar a foto do livro aqui, e eu mostro para vocês tudo o que eu já li que está no 1001 livros. Como eu sempre falo, eu não pretendo ler tudo o que está no 1001 livros, tem coisas ali que não me interessam, pelo menos por hora, também acho que 1001 é um número muito alto de livros, e tem outros livros que eu quero ler também que não estão no 1001, então como que eu faço esse projeto? Eu sempre explico isso, gente, porque pode ser que seja o primeiro vídeo desse que você está vendo, tem uma playlist que eu vou deixar linkada aqui já com outros vídeos dessa série que eu mostro, em cada vídeo eu mostro 5 livros que eu li que está lá no 1001, mas eu gosto de explicar se for o primeiro. Eu pego a lista lá do 1001 livros, sempre que eu leio um livro, eu vou lá na lista do 1001, vejo se está lá e dou check. Então o meu projeto com o 1001 livros para ler antes de morrer, é só para eu ir vendo assim, acompanhar o que está lá e que eu já li. É só um acompanhamento mesmo, não tenho intenção de ler todos aqueles livros lá, não há mesmo, mas agora eu vou mostrar para vocês então mais 5 livros, esse daqui eu acho que é o sétimo vídeo da série aqui no canal, então se você ainda não viu os outros, tem muito vídeo aí para você assistir, tá? E eu vou mostrar 5 livros, as minhas escolhas são sempre assim aleatórias, eu simplesmente pego 5 livros que estão no 1001 livros que eu já li e mostro aqui para vocês, tá? Então hoje eu vou começar mostrando um livro que a gente leu no Clube MSL em 2023, acho que foi o ano passado que a gente leu esse livro aqui no Clube MSL, para mim foi uma releitura, eu já tinha lido esse livro aqui, gostado muito e quis trazer para o clube, porque eu acho que tem discussões muito interessantes, que é aqui A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë, a irmã mais nova das Brontës. Esse livro aqui foi o segundo e último romance publicado por ela, ela só publicou dois romances, foi Agnes Grey e A Inquilina de Whitefell Hall. Nessa tradução da Martine Claret está como A Inquilina de Whitefell Hall, mas tem edições aqui no Brasil que está como A Senhora de Whitefell Hall, que eu até tenho a edição, devia ter pegado para vocês, né? Mas é a edição da Record, a primeira vez que eu li, eu li na edição da Record, a segunda aqui eu reli nessa edição, eu gosto mais dessa edição aqui, tá? Tem também publicado aqui como A Moradora de Whitefell Hall. Então, esses três títulos, A Inquilina, A Senhora e A Moradora, é a mesma história, tá gente? E a história de uma moça que se chama Ellen, que ela chega num lugar ali, né? Vai morar numa propriedade que é Whitefell Hall e essa propriedade fica numa vizinhança, muito fofoqueira. E aí é um lugar pequeno, né? E aí quando ela chega ali sozinha com o filho e uma ajudante dela ali, as pessoas começam a falar, mas gente, de onde veio essa mulher? Cadê o marido dessa mulher? Por que ela veio pra cá? E a Ellen é muito reservada, o que gera ainda mais burburinho ali naquele lugar. E tem um cara ali naquela vizinhança, que é o Gilbert, ou Gilbert, não sei como você quiser falar aí, que ele vai se apaixonar pela Ellen. Só que a Ellen, ela não dá abertura mesmo pra ninguém, ela tem um passado muito misterioso. E aí, além do burburinho que vai causar na vizinhança, vai trazer esse dilema aí em relação ao Gilbert, porque ele tá apaixonado por ela. Às vezes parece que ela tenta dar uma certa abertura pra ele, mas logo depois ela se fecha. E aí a gente fica com aquela curiosidade, o que aconteceu com a Ellen, por que ela foi parar ali, né? E vai ter um determinado momento que a própria Ellen vai contar a história dela pro Gilbert, e aí sim a gente vai ficar sabendo sobre tudo que aconteceu nessa história. Eu acho interessante que você leia sem saber, de fato, sobre o passado da Ellen, apesar de que muita gente fala sobre esse livro e dá spoiler, né? E fala sobre o que vai acontecer. Eu sei também que muita gente não liga pra spoiler, fala que não tem problema dar spoiler, né? Que spoiler... Mas assim, tem gente que não gosta de ter surpresas reveladas, e a gente precisa respeitar também essas pessoas, né? Então eu prefiro não ficar dando spoiler aqui nos meus vídeos por conta disso, pra respeitar as pessoas que não querem ter surpresas reveladas, que querem descobrir por si próprio. E no caso desse livro aqui, se você já sabe sobre o passado da Ellen, não tem problema, você vai gostar do livro mesmo assim, ele vai ter surpresas pra você mesmo assim. É uma leitura muito cheia de lições, muito gratificante mesmo. Mas se você não sabe do que se trata a história, eu te aconselho a não procurar saber. Pega o livro pra ler, sabendo isso aqui que eu te falei, esse resuminho aqui, e aí descobre a história da Ellen aqui, durante a leitura, que vai ser ainda mais legal, tá? Mas não deixe de ler se você já sabe o segredo da Ellen, vai ser legal do mesmo jeito, só que, enfim, se você não souber, continue sem saber. É muito interessante esse livro aqui por causa da estrutura dele, ele tem dois narradores, então o primeiro narrador é o Gilbert, que ele tá narrando essa história através de cartas, é um romance epistolar, que ele é metade através de cartas, metade através do diário da Ellen, então a parte do Gilbert é narrada através de cartas, que ele tá escrevendo pra um amigo dele, pra contar sobre essa história que aconteceu no passado dele, dessa mulher misteriosa que chegou ali e tal, e vai ter a parte que a própria Ellen vai contar sobre a sua vida pro Gilbert, e ela faz isso através do diário dela, ela pega o diário dela e entrega pra ele, pra que ele leia tudo aquilo que ela própria escreveu sobre a vida dela no passado, né? Então vai ter essa parte também, que a narradora é a Ellen, e nessa parte a gente, a história é apresentada através dos diários dela, de entradas de diário. Então é muito interessante, a história é interessante, tem esse mistério que nos instiga a continuar lendo, tudo que acontece também desperta muitos sentimentos na gente, sentimentos de raiva às vezes, de injustiça, mas também de compaixão, de esperança, de amor, é um livro que, como eu falei, tem muitas lições, muitas questões importantes, muitas decisões importantes aqui que os personagens têm que tomar, e que a gente fica se colocando no lugar deles, e pensando o que a gente faria, enfim, é um livro muito legal, não é um livro assim, perfeito, e tem algumas questões que a gente até conversou lá no clube, de construção mesmo, que eu acho que ficam meio, são meio que facilitações de enredo, né? Mas que não estragam a experiência, no geral é um livro que eu amo demais, então acho que vale muito a pena você ler aqui A Inquilina de Waterfall Hall, ou qualquer livro das Irmãs Brontë, mas hoje eu tô indicando especificamente esse que tá no 1.001 Livros. O segundo livro que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, que tá indicado lá no 1.001 em que eu já li, é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro aqui, se eu não me engano, eu já li duas vezes, sim, eu li uma vez muitos anos atrás, e li depois também, já tem um tempo, numa leitura coletiva também, não que eu organizei, foi uma outra leitura coletiva, então a gente leu esse livro aqui juntos, é verdade, nem tava me lembrando disso, me lembrei agora. Enfim, é um livro que eu gosto muito, tanto que eu li duas vezes, né? E é uma distopia, é uma distopia? A distopia é aquele tipo de história, né? Que vai criar um universo onde as coisas deram muito errado, e as pessoas estão sendo controladas por um governo totalitário, normalmente as distopias são assim, né? Não que todas sejam iguaizinhas, mas normalmente elas são assim. E é o caso dessa distopia aqui, então a gente acompanha aqui um mundo onde existe um governo que controla a vida das pessoas, que toma todas as decisões em nome das pessoas, pelo bem geral, né? Porque normalmente governos totalitários, as pessoas totalitárias acham que elas sabem melhor o que é melhor pra você do que você próprio. Então cuidado com esse tipo de gente, tá? E aí aqui a gente tem esse tipo de governo, só que normalmente nas distopias a gente vê um governo controlando pelo medo, né? Aqui o governo controla pelo prazer. Então as pessoas elas são sempre estimuladas a atender os seus prazeres, a sempre fazer coisas agradáveis, coisas pra deixarem elas felizes, tem até um comprimido aqui que elas tomam pra ficar assim de bem com a vida, sabe? Então elas são controladas aqui pelo prazer. E é uma... Eu acho muito interessante esse livro porque é uma coisa que eu sempre falo, e eu acho muito mais próximo da nossa realidade do que, por exemplo, 1984, que a gente pode traçar paralelos assim, mas é aquele governo que controla através da dor, né? Através da força. Aqui as pessoas querem ser controladas, porque elas querem sempre agir pela emoção. E no nosso mundo real, as pessoas têm esse discurso normalmente, né? De fazer o que o seu coração manda, de agir pela sua emoção. As pessoas que são mais racionais, normalmente no nosso mundo, e aqui também, são vistas como erradas, como cruéis, como sem empatia. E não tem nada a ver, né? O fato de você ser uma pessoa que age também pela razão, não que você vai ser só a razão. Nós não somos uma coisa só, né? Mas também nós não somos só emoção. E a pessoa que também age pela razão, normalmente ela é vista como ruim. E a pessoa precisa agir pela razão uma vez ou outra na vida, porque senão nós vamos ser controlados pelas nossas emoções, que é o que acontece aqui, né? A gente não pode fazer só o que a gente quer. A gente não pode ser guiado só pelo nosso prazer. Porque às vezes o nosso prazer é uma coisa errada. Então a gente não pode fazer uma coisa errada, porque aquilo nos faz bem. Nos faz bem, mas faz bem ao outro? Faz bem ao mundo? É aquilo que é o certo a se fazer? Não. Então a gente não pode ser guiado só pelo prazer. E o prazer também é uma forma de controle. Então é mais uma chamada aqui desse livro também, pra gente desconfiar não só de quem quer nos controlar pela força, mas de quem quer nos controlar pelo amor. Porque pelo amor a gente também é controlado. Ou pelo menos pelo discurso do amor, que não é o amor de verdade. Então é um livro muito interessante, que eu até me deu vontade de ler de novo esse livro aqui. Enfim, é um livro cheio de camadas, muito bem escrito. E é uma distopia um pouco diferente daquelas que a gente costuma ouvir falar. Aí faz parte das distopias clássicas mais famosas. Enfim, fácil de ler. Não sei se eu já falei isso, mas é fácil de ler. Se você nunca leu também, é admirável ao mundo novo. Vale a pena ler. E pensar sobre a sua própria vida. E se você tá se deixando ser controlado pelo discurso do amor ou não. Um outro livro que tá indicado no meu Will e que eu amo esse livro aqui, inclusive eu vou reler esse ano no meu clube de leitura, que é o Clube MSL, é aqui Drácula. Drácula, a história, o vampiro mais famoso da literatura. Apesar de não ter sido o primeiro vampiro da literatura, e lá no clube a gente vai ver quem foi o primeiro, a gente vai ver as histórias que inspiraram Bram Stoker a escrever Drácula. Vamos ver também as histórias que foram inspiradas por Drácula. Enfim, vai ser uma imersão bem interessante. E esse livro aqui é um livro que vai muito além de uma historinha de vampiro. Ele é uma história cheia de simbolismos. Ele é uma história que nos mostra que todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. E aquilo que vai prevalecer é aquilo que a gente vai alimentar. E mostra também como a gente pode derrotar o mal e como também a gente pode estar alimentando o mal sem saber. Enfim, é um livro cheio de simbolismos, gente. Um livro muito interessante, muito fácil de ser lido. É um romance epistolar, coincidentemente, assim como A Inquilina de Whitefell Hall. É um romance epistolar, ele é escrito através de cartas e é uma leitura muito fluida. Tem gente que pensa assim, Drácula, um grande clássico gótico, né? Que vai ser... Primeiro, tem gente que pensa que vai ser difícil de ler e não é difícil de ler. É muito fluido. Tem gente que pensa que vai ser assustador e não é assustador. A intenção aqui não é nos assustar, é passar mensagens profundas pra gente. Não é um livro bobinho também, tá? É um livro que ele é até um pouco filosófico, se a gente encarar ele de uma maneira profunda, que é o que eu recomendo que você faça. É a história... O Drácula... Na verdade, assim, leia Drácula sem saber muito bem do que se trata. Porque eu acho que você vai se surpreender, tá? Só tenha em mente uma coisa, né? Pra você dosar isso expectativa. O Drácula aqui, ele é uma presença muito mais do que... Uma presença não espiritual, uma sensação muito mais do que uma pessoa física mesmo. Ele aparece fisicamente no início aqui do romance, mas depois dos primeiros capítulos ali, ele vai funcionar muito mais como uma influência na vida das pessoas. Mostrando como o mal pode influenciar na vida das pessoas. E como nós temos que estar atentos pra que esse mal não destrua a nossa vida. Então, não espere aquela história de vampiro, que o Drácula vai se esconder nas sombras e, de repente, ah, ele vai aparecer. Porque não é essa a intenção. O Drácula aparece no início, mas depois ele se torna uma presença que vai influenciar a vida das pessoas ali. E a gente vai acompanhar esses outros personagens tentando lidar com essa influência desse ser maligno, tá? Então, é mais isso aí que se trata a história. Não é uma história de aventuras e de grandes reviravoltas. Tem uma outra reviravolta aqui, tem coisas interessantes. Não acho que seja uma história super parada, mas tá, não é o filme. Não é nem o filme do Drácula mais famoso aí do Coppola, né? Que teve até uma polêmica aí outro dia. Mas não é o filme. Não é as outras adaptações que a gente vê de Drácula. Não é uma história de vampiro, como a gente vê outras histórias de vampiro aí, mais voltadas pro terror, pro gore, assim. Não, é uma história pra você refletir. Então, aproveite bem, porque tem muita coisa maravilhosa aqui nesse livro. E quem tiver comigo lá no clube, se prepare, porque vai ser uma imersão incrível essa daqui. O próximo é um livro controverso aqui nesse canal. Então, antes que eu fale sobre ele, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, tá bom? A sua inscrição e o seu like são muito importantes pra que eu continue motivada a fazer conteúdo literário aqui pra vocês. E também pra que o YouTube entenda que o meu canal é relevante e pra que ele mostre os meus vídeos pra outras pessoas. E assim, você me ajuda a incentivar a leitura no Brasil, tá bom? Então, é muito importante. Eu vou falar de um livro agora que tem muitos fãs, mas eu não tô falando contra vocês, tá, gente? Eu vou falar a minha opinião sincera sobre os livros, porque eu acho que vocês não querem que eu engane vocês. Eu falo a minha opinião sincera aqui e vou continuar sendo sincera. Então, não levem pro pessoal, tá? A gente pode gostar e desgostar das coisas e continuamos amigos. Tô falando, sim, de Os Miseráveis, que é um livro que tem no mil e um livros pra ler antes de morrer, né? Obviamente, é um dos livros mais importantes da literatura. Eu sei disso, eu reconheço isso. Mas é um livro que, infelizmente, ele tem... A minha edição tem dois volumes, tá? Vou ficar segurando uma só por causa do peso. Mas, infelizmente, esse livro não funcionou muito bem pra mim. Foi uma leitura difícil no sentido de penosa, no sentido de até um pouco enfadonha. Não difícil no texto. O texto do Vitor Hugo, eu achei bem fluido, bem simples de você compreender. Não tem nada, assim, que dificulta a sua compreensão do texto, não. O texto é ok, fácil de entender, numa boa, tá? O que eu não gostei foram, de fato, as digressões. E a forma como essas digressões são esticadas, sabe? Eu achei um texto muito prolixo, que, na minha opinião, podia ter sido mais encurtado, que seria uma leitura mais agradável, ou talvez podia ter sido arranjado de uma forma diferente. Eu não sou uma pessoa que implica com descrições, gente. Eu gosto de descrição. Tanto que eu gostei de Madame Bovary, que é um livro super descritivo. Mas eu acho que aqui existe um exagero, e existe uma falta de necessidade mesmo, de determinadas descrições, e prolongamentos aqui em algumas coisas. Então, a famosa Batalha de Waterloo, é importante pra história? Eu acho que não. Tem gente que acha que é, mas tudo bem se ele queria colocar aquela Batalha de Waterloo ali. A única coisa que acontece de importante pra história na Batalha de Waterloo, é a inserção de um personagem, que poderia ter inserido, ter sido inserido de uma forma muito mais breve, só citando a Batalha, por exemplo. Mas não, ele se prolonga em páginas e páginas, descrevendo aquilo ali. Eu acho que o Vitor Hugo, na verdade, queria escrever livros de história. E aí, como ele queria ganhar dinheiro com a literatura, que era o que estava dando dinheiro, primeiro, ele escreveu livros de ficção, fingindo que ele era um historiador. Então, ele prolonga demais em umas cenas que não tinha sentido aqui se prolongar, e fica chato. Pra mim, ficou chato. Então, tem o esgoto lá. A cena do esgoto, eu até entendo que tenha mais importância pra história, mas eu também acho que ele prolonga muito. A descrição do convento foi a parte que eu achei mais chata e mais desnecessária, porque também o que ele faz descrevendo o convento, a intenção dele ao descrever o convento, poderia ser atingida, aquela intenção ali, com muito menos páginas, de uma forma muito menos chata. Enfim, eu não me identifiquei com a escrita, com o estilo. Nem é com a escrita. A escrita dele é até bonita, mas eu não me identifiquei com o estilo do Vitor Hugo. E eu acho que ele prolonga nessas questões justamente pra nos convencer do ponto de vista dele, que é o tipo de coisa também que eu não gosto que o autor faça. Ele tinha pontos de vista muito firmes, né? E eu tenho a impressão que Vitor Hugo, ele tenta convencer o leitor a pensar da mesma forma que ele, então eu não gosto muito disso. Mas, enfim, a história em si de Os Miseráveis é uma história muito legal, é uma história muito interessante. A história dos personagens. O problema é que essa história se intercala com momentos completamente desnecessários, na minha opinião, né? Se fosse só a história dos personagens, primeiro, que não precisaria nem haver esse livro aqui, a história seria desse tamanho aqui, já tava ótima, né? E segundo, que ficaria muito menos enfadonho pra mim a leitura. Mas como eu tô citando todos os livros que estão no meu e um, que eu já li, esse é um livro que tá no meu e um, que eu já li, que eu não gostei tanto assim, minha experiência não foi a melhor possível. Eu gostei, eu estudei esse livro aqui porque foi lido no primeiro ano do Clube MSL. E eu gostei muito de estudar esse livro. O estudo de Os Miseráveis, onde eu aprendi muito sobre Os Miseráveis, sobre a época que o livro foi escrito, sobre o próprio autor, o estudo foi muito mais legal pra mim do que a própria leitura. Então, tive essa experiência aí com Os Miseráveis. Espero que a sua experiência com Os Miseráveis tenha sido bem melhor do que a minha. Eu sei que a da maioria das pessoas foi melhor do que a minha e fico feliz porque quando eu falo de livros aqui que eu não gostei, eu não quero que vocês concordem comigo. Eu quero muito que a experiência de vocês seja melhor do que a minha. Mas como eu falei, eu vou ser sempre sincera e vou falar a minha opinião real. E com Os Miseráveis, não tive a melhor experiência do mundo. Espero que a sua experiência tenha sido, ou seja melhor do que a minha. Porque sim, é um livro que eu considero que todo mundo deveria ler. Por fim, pra esse vídeo aqui, um livro que eu acho que é o contrário. Muita gente não gosta e eu amo. Que é Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro aqui vai trazer os personagens, são todos criança. Então, no início da narrativa ali, a gente subentende que aconteceu um acidente de avião onde os adultos que possivelmente estavam dentro daquele avião ali, porque pelo menos o piloto tinha que ser adulto, né? Mas os adultos então morreram de alguma forma. Isso a gente subentende no início aqui da narrativa. E o que a gente vai acompanhar de fato na história são essas crianças sozinhas numa ilha se virando, ali num arremedo de sociedade. Eles vão reconstruir ali um tipo de sociedade, como se fosse a sociedade sendo construída lá nos primórdios, sabe? Onde eles vão estabelecer ali as próprias regras, o próprio espaço de cada um, a função de cada um ali dentro daquela sociedade. E aí vai ter uma questão aqui da natureza humana, né? Que vai se manifestar em cada uma daquelas crianças ali. Umas pessoas mais empáticas, voltadas mais pro bem de todo mundo. Outras pessoas mais egoístas, outras pessoas ruins também, né? Naturezas ruins vão se manifestar como é na sociedade mesmo e a gente vai acompanhar. E tudo isso fica muito perturbador porque são crianças. Então são crianças fazendo coisas boas e são crianças fazendo coisas muito ruins também. São crianças tendo comportamentos muito ruins. Então fica meio incômodo da gente ver crianças tomando determinadas atitudes aqui. A narrativa acompanha esse tom infantil. Então o texto ele é escrito não de uma forma infantil mas de uma forma muito simples numa linguagem muito simples como é a linguagem das crianças. Então não é um texto super rebuscado contando história de crianças. Não. O texto ele tem esse tom bem mais simples mesmo bem mais complicado com construções também que não são muito rebuscadas com palavras também que são utilizadas que são mais simples tudo nos remetendo a esse sentimento de que são crianças ali construindo uma nova sociedade. Eu acho muito interessante todas as escolhas do autor aqui tem o simbolismo do Senhor das Moscas que tem um simbolismo bíblico também que vai ter uma importância num determinado momento aqui da narrativa que eu não vou discorrer sobre isso porque eu acho que é mais legal você descobrir isso sozinho talvez seria um certo spoiler mas preste atenção nisso acho que eu vou até fazer um post lá no meu Instagram falando sobre o simbolismo de o Senhor das Moscas que aí lê quem quer tá? Então eu vou fazer se eu quando sair esse vídeo o que eu gravo os vídeos com antecedência depois vai lá no meu Instagram aproveita pra me seguir lá no Instagram e dá uma olhada se eu já fiz se eu ainda não fiz o post daqui uns dias vai sair um post aí que eu vou falar sobre esse simbolismo aqui pra vocês mas aí eu não vou falar aqui não porque se você quiser você vai lá e lê lá e é por sua conta e risco não é um super spoiler não mas é uma parte importante da narrativa então enfim tá? Mas de qualquer forma se você nunca leu O Senhor das Moscas leia e aí como eu falei como eu não gostei de Os Miseráveis não é que eu não gostei né? Eu não me identifiquei tanto com a escrita do Vitor Hugo ali e Os Miseráveis e muita gente se identificou pode ser que você é tem uma opinião contrária a minha aqui com relação ao Senhor das Moscas mas se você nunca leu O Senhor das Moscas eu recomendo que você leia e tire aí a sua própria conclusão e vou ficar torcendo pra que você goste tanto quanto eu e assim a gente encerra aqui esse vídeo com essas cinco indicações mesmo o Vitor Hugo aqui é uma indicação minha também de livros que estão no mil e um livros pra ler antes de morrer e que eu já li e que se você já leu eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários tá bom? espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo